E aí Tzinho Esse ponto aí, eu tô me sentindo na nave da Xuxa, ladrão A Xuxa é só pra baixinhos, volume 4, é isso mesmo? É o Tzinho Novamed Quando essa bunda tá quase gozando, ela me pede depressa O Tzinho tá tocando e fudeu com a vida dela Só a cavucada, cavou, cavucada, só a cavucada, ela tira na cadela Só a cavucada, cavou, cavucada, solta o grave Ela senta no grave, ela senta com a bunda, novinha safada com voz de forá Ripe na bunda, o Tzinho tocando, ZW que vai cantar Ela desce, cabo, desce, cabo, desce, cabo, desce, cabo, desce, cabo, desce, desce, cabuda Ela senta no grave, ela senta com a bunda, novinha safada com voz de forá Ripe na bunda, o Tzinho tocando, ZW que vai cantar Não adianta, não tem como mulher, essa eu fiz especialmente pra você, mas cê é a bunda, tá? Atura, ô, puta Vai, 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 vai na vara Vai, 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 vai na vara Desce, 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 sobe, vai safada Vai, 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 vai na vara Vai, 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 vai na vara E aí TZ, esse ponto aí, eu tô me sentindo na nave da Xuxa ladrão A Xuxa é só pra baixinho, volume 4, é isso mesmo? É o Tzinho novamente Vai, 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 vai Quando essa pura tá quase gozando Ela me perde depressa O Tzinho tá tocando E fudeu com a vida dela Só cavucada, cavu cavucada Só cavucada, ela tira na cadela Só cavucada, cavu cavucada Solta o grave Ela senta no grave, ela senta com a bunda Novinha safada com voz de fora Lip na bunda, o Tzinho tocando GW que vai cantar Ela desce, cavu desce, cavu desce, cavu desce, cavu desce, cavu desce, cavu desce, vai se com a bunda Ela senta no grave, ela senta com a bunda Novinha safada com voz de fora Lip na bunda, o Tzinho tocando GW que vai cantar Não adianta, não tem como mulher Essa eu fiz especialmente pra você, mas se é a bunda, tá? Atura, os punta Vai, 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 vai na vara Vai, 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 vai na vara Desce, 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 sobe, vai safada Vai, 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 vai na vara Vai, 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 vai na vara